Na cidade de Manhuaçu, um homem de 45 anos, ele foi preso suspeito de cometer um furto nessa quarta-feira. De acordo com a polícia, as roupas utilizadas durante a ação criminosa foram localizadas. Ah, essa roupa aí, né? Por isso que eu falo, quando mostra a imagem de circuito de segurança, a gente fala assim, ó, presta atenção nas imagens. Mas a pessoa acha que a gente mostra aqui porque gosta de explorar a imagem, não é isso? Não. É porque a imagem é determinante, olha lá, um boné escrito livre. Não é toda hora que você vê alguém com um boné escrito isso, não, né? Livre pra quê? Pra cometer o mal? Quem vai contar isso aqui sobre a Manhuaçu é a Vivian Dias. Fala, Vivian. Pois é, Nico, olha só, a polícia conseguiu verificar através de câmeras de segurança a ação criminosa, viu? O homem, ele pegou uma caixa com eletrônicos e equipamentos eletrônicos e em seguida ele simplesmente fugiu, né? O suspeito, ele foi encontrado, mas já usava roupas diferentes. Durante as buscas, as equipes da polícia conseguiram localizar as roupas utilizadas por ele e, né, no momento da ação criminosa e elas seguem em rastreamento para encontrar o material que foi furtado. O homem, de 45 anos, ele foi preso e é encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, Nico. Obrigado, Vivian, por sua informação. Quer dizer, a roupa foi determinante para identificar, né? A gente sempre fala, tatuagem, o jeito de andar, o jeito de falar, né? É determinante nisso aí. Tchau, tchau, tchau.